Deixa eu te falar uma coisa, sabe que eu entendi que o segredo da criação, né, da criatividade está em sermos crianças, uau, criação e criança, por quê? Porque a criança, ela é livre, ela não tem julgamento, ela não tem padrão, ela não tem medo, é a gente que vai colocando ao longo da vida dela os nossos medos, as nossas frustrações, as nossas crenças. Mas ela é livre e corajosa. O que eu fiz? No meu fundo do poço, eu me resgatei com a Natália da essência, sabe aquela criança que vai vestindo os padrões? Então eu meio que rebobinei a fita da minha vida, me peguei lá em alguns momentos da infância para resgatar a Natália lúdica, criativa, porque toda criança é criativa, porque ela não sabe das coisas ainda todas, então ela cria coisas diferentes. Aí eu comecei a me resgatar com essa essência e eu entendi que eu tinha que despertar nas pessoas a criança delas. E que se fazendo isso, eu ia gerar uma memória afetiva nela poderosíssima. Então, tem estratégias para despertar a criança nas pessoas. Um exemplo. O cheiro que mais lembra a infância, isso é comprovado, é cheiro de terra molhada. Então, tem essência de cheiro de terra molhada. As plaquinhas, sala da fada, da mágica, volta à infância, porque a gente em algum momento parou de acreditar na magia da vida. Então, as pessoas lembrarem que existem fadas, duendes, claro que depende da imaginação de cada pessoa, mas eu trago num sentido bonito da magia mesmo, do bem. Então, as pessoas, elas se conectam ali com a essência delas e a criatividade vem muito disso. Então, por exemplo, o pijama, que as alunas vestem todas o mesmo pijama, traz a sensação de sala de aula, de uniforme escolar. Elas fazem experiências lúdicas ali, elas dançam xuxa com a música da xuxa, que na época da infância nossa marcou muito. Elas fazem cartas dos sonhos, elas enterram o papel para enterrar o medo e nascer o sonho, que é uma florzinha, um papel de semente. Olha essa dinâmica que linda. Chama florescer. Flow, porque tudo é flow, criou uma linguagem e virou florescer de florescer. Eu dou um papel para elas que elas não sabem que é um papel semente. Então, elas escrevem os medos de um lado, os sonhos do outro, aí eu dou um vasinho com terra para elas e falo que agora elas vão plantar. E que plantar, a gente tem o ato de colocar uma semente na terra, a gente ia ter dois sentidos naquele momento. Enterrar o medo, regar o sonho para florescer os nossos sonhos. Então, elas enterram, mexem na terra, aí elas colocam a intenção de estar enterrando, rasgando todos os medos. Elas estão se livrando deles e enterrando na terra. Só que elas vão regar com boas intenções a partir dali. Colocar a água com boa intenção, lembrando do sonho, lembrando do que elas querem, vai nascer uma florzinha. Porque o papel é de semente. E quando nasce a florzinha, é como se estivesse nascendo os sonhos delas juntos com elas. É muito poderosa essa dinâmica. E isso foi tudo nessa vontade de fazer as pessoas voltarem a ser criança. Quando eu entendi que a criatividade tem a ver com sermos crianças, eu falei, meu, preciso destravar isso de forma indireta. Não adianta eu falar para uma pessoa que ela tem que ser lúdica, que ela tem que voltar a ser criança. Eu tenho que criar sensações em que lembrem da infância dela. Ela resgata essa força. E foi isso que eu fiz. Daí, a autenticidade trouxe tudo isso. Poxa, quando você ia lá na clínica, na sala de pagamento, geralmente sala de pagamento é uma sala que as pessoas já têm uma coisa. Ah, vou pagar, vou usar, vou dar o meu dinheiro. Já tem um sentimento ali de desapego, né? Só que na sala lúdica tinha uma barraquinha. Eu fiz o meu quarto, que eu sonhava quando eu era menina, que eu nunca tive, na sala lúdica. E chamava sala lúdica, que era a sala de pagamento. Então, ela chegava na salinha, tinha uma barraquinha. Sabe aquelas barraquinhas de quarto de criança? Tinha uma barraquinha, uma penteadeira, uma caixinha de música, que eu nunca tive, daquela simplesinha. Com uma bailarina. Tinha um mural cheio de fotos da minha infância, da Natália criança. E tinha uma mesinha com um livro de depoimentos, que parecia um livro de magia, rosa. Aí, quando ela ia apagar, ela escrevia o depoimento dela da sensação que ela estava sentindo após ter sido cuidada pela gente. Olha quanta experiência eu causo na minha cliente. Quantas memórias eu estou gerando ali com ela. Então, a marca acaba virando top of mind dela. Toda vez que ela vê um cappuccino com Nutella, ela lembra a Natália Beury. Quando ela vê um livro, quando ela vê magia, quando ela vê rosa, quando ela vê flor, quando ela vê... E assim, tudo tem o branding das flores. Então, sachê de açúcar, adoçante, guardanapo, geladeira, eu mandei envelopar. Então, tudo é como se fosse personalizado da marca. E isso cria uma teia, é uma cadeia muito forte de consciência de marca, pontos de contato. Daí, depois, eu venho a autenticidade no Natsy, que é muito importante, que é você trazer a sua verdade para a sua comunicação em tudo. Eu gosto de todas as coisas. Eu gosto de ver para trazer os meus insights ali daquela ação. Depois vira um processo implementado e a empresa segue. Mas, quando está ali na base da construção, eu gosto de olhar, porque é muito da cultura. A cultura da empresa é a cultura do fundador. São as crenças que ele teve quando ele fundou a empresa dele. Por que nasceu a Natália Beauty? Por que eu comecei a dar curso? Por que eu comecei a atender? Por que eu comecei a vender tanto? Por que eu comecei a atrair tanta gente, uma comunidade tão forte? Tem o sentimento do fundador e tem que ser mantido. Ele pode ser adaptado? Pode, mas ele não pode ser excluído. Porque aí você exclui a razão da empresa existir. E o que eu vejo hoje, só entrando aqui, quando a empresa cresce muito rápido, quando você traz pessoas de fora com uma visão de mercado corporativo, às vezes ela destrói uma empresa. Por quê? Porque a minha empresa cresceu muito fazendo, sem planejar muito, cresceu muito, muito, muito. Quando eu me perdi? Quando eu acreditei que eu tinha que colocar uma governança corporativa? Quando eu caí nessa? E foi uma coisa que a Luísa falou um dia para mim. A Luísa Trajano falou, Donati, primeiro põe dinheiro na gaveta, depois você coloca a governança corporativa. Porque as pessoas fazem você desacreditar que a maneira que você fez é errada. Não é errada, você tem que ajustar. Mas nunca a cultura da empresa, os teus sentimentos, os teus motivos devem ser excluídos da história da empresa. Porque senão a empresa acaba. A empresa existiu porque nasceu no teu coração essa vontade, essa necessidade, essa dor. Se a gente fica acreditando muito em modelo de gestão do outro, você acaba, às vezes, trazendo a mentalidade de uma mega empresa muito grande para uma empresa que ainda é uma adolescente, pequena. E a mentalidade não casa e aí muitas empresas se perdem aí. Então, eu sempre mantive. E assim, é uma coisa que eu tive que mudar na cabeça de muita gente dentro da empresa. Que veio de fora, achava que era uma coisa. E ali na prática, gente, empreender é diferente. É outra história, né? A mão na massa é diferente. Muita teoria não se aplica na prática. Perfeito. E daí, autenticidade. Depois, transformação. Seguindo no branding, né? Então, tem narrativa, autenticidade, transformação. Qual é a transformação que o meu produto, o meu serviço causa nas pessoas? Qual é a dor que eu amenizo? Qual o problema que eu resolvo? Com a sobrancelha, com a beleza, eu resolvo a autoestima. Eu gero nela um reconhecimento da sua beleza real, porque eu trago uma beleza natural. Eu faço ela se sentir mais bonita, empoderada, tudo. No braço de educação, eu faço ela se sentir protagonista. Eu resgato pessoas. Eu faço elas mudarem a vida delas. Então, qual é a transformação que o serviço ou produto causa nas pessoas? E saber disso, às vezes, não é ter consciência disso. Porque a gente sabe o que o produto causa. Ah, eu estou com café aqui porque eu vou tomar café. Eu gosto de tomar café. Beleza, esse é o óbvio. Mas o que o café causa na pessoa? Quais são as sensações? Quais são as emoções que tomar um café com alguém desperta nas pessoas? E daí, usar esse discurso para vender o café. E não vender café por café. Eu vendo café pela transformação que eu causo. Qual é? É o momento feliz com a família? É tomar café com a amiga? É fofocar? E aí, as empresas podem brincar com o storytelling disso. Ah, a fofoca do dia tem que ter café tal. Tipo, não sei. Daí, pira, entende? Mas tem que ter a transformação. Ter consciência da transformação que você causa. Depois, o i, que é intenção. As suas ações têm que ser intencionais. E têm que ter intuição. Então, o i também significa intuição. Por quê? Porque a gente é... A intuição, no mundo dos negócios, ela é muito negligenciada. Então, pela intuição, não ter como comprovar de forma teórica tanto, não é... Não sei se eu consigo explicar. A intuição não tem como a gente medir. A intuição é muito uma voz que fala no nosso coração que intuição é dentro, agir de dentro do coração, né? Não tem como explicar muitas vezes isso. Então, no mundo dos negócios, onde tudo é muito cético, não sei se eu acho a palavra certa. A intuição não é tão ouvida. Ah, é louca, não sabe o que fala. Ou, ai, nossa. E não. As coisas que mais deram certo na história da empresa foram porque eu seguia a minha intuição, mesmo quando todo mundo falava para eu não fazer aquilo. Por exemplo, alugar a casa na Rebouças, que hoje é a matriz. Eu não tinha o dinheiro, eu ainda estava endividada. E todo mundo falou, você vai alugar na Rebouças? Tem trânsito, ninguém passa por lá. Porque é uma avenida que a galera tem trauma até de lá, porque tem muito trânsito. Só que eu falei, bom, todo mundo falou para eu não alugar aqui. Tudo diz contra. Mas, se passa muito, eu sempre tento ver o lado positivo das coisas. Se tem muito trânsito, eu vou fazer uma fachada linda. Porque aí todo mundo vai olhar. Se tem trânsito, passa gente. Se passa gente, eu tenho que fazer o meu papel de criar uma fachada extremamente atrativa para gerar curiosidade de todo mundo que passa aqui. E foi o que eu fiz. Então, muita gente falou para eu não fazer muita coisa que eu fiz e foram as melhores ideias. Então, resgatem a intuição no branding de vocês. Por exemplo, a cerveja rosa quando eu fiz. O que tem a ver cerveja rosa com sobrancelha? Com beleza? Nada. Mas tem a ver com empreendedorismo feminino. Porque foi a mulher que fez a cerveja. E quase ninguém sabe. Então, eu fiz uma cerveja rosa. e distribuí para as mulheres, para a press kit, para a influencer famosa, contando a história da cerveja. E mandei no dia do empreendedorismo feminino para elas. Numa caixa, com uma taça da Natália Biuri. Então, hoje, a pessoa está na casa dela, ela às vezes vai tomar uma champanhe ou um vinho com a taça e está lá. NB. Ou seja, ela vai fazer com os amigos, a galera vai olhar logo. Ela vai filmar, a galera vai ver a logo. Ela vai ver a logo, ela vai lembrar de sobrancelha, vai lembrar da minha empresa, vai lembrar que ela precisa de fazer alguma coisa. Então, fui criando. E foi tudo intuitivo. Não foi algo que alguém veio falar. Então, a intuição tem que ser resgatada, principalmente na comunicação, nas ideias. E branding tem tudo a ver com ideia. A mensagem da marca que a gente passa. Depois, tem o S e o E. Então, foi narrativa, autenticidade, transformação, intuição, sentimentos e sentidos. Quais são os sentimentos? Quais são os sentidos que eu desperto do meu cliente? A gente só gera uma memória afetiva quando a gente desperta, no mínimo, três sentimentos do nosso cliente. Por quê? Hoje a gente faz tanta coisa o tempo todo que a gente esquece tudo. Virou tudo muito automático. Então, dificilmente algo no nosso dia marca a nossa memória. Se eu perguntar o que a gente comeu ontem, a gente tem dificuldade para lembrar um pouquinho. Porque tem que pensar. Às vezes, nem lembra. E passa. E a gente acumula tudo isso num compilado. Na nossa memória. Sabe? É tudo igual. A gente almoça, tal. Vira um compilado. Quando, em alguma experiência, eu desperto três sentidos ao mesmo tempo, eu tenho peso suficiente, eu tenho atenção plena dela suficiente para gerar uma memória diferente das outras. E daí, o cérebro dela vai lembrar de mim de forma diferente, muito mais rápida. Aí, então, ela entra na empresa, ela já sente um cheirinho que eu desenvolvi uma identidade olfativa, que já é única. Ela toma o cappuccino com Nutella, que já é diferente. Ela ouve uma música de acordo com cada dia da semana, que eu faço as playlists para segunda-feira, para terça-feira, para quarta-feira, para quinta e para sexta. Então, ai, Nath, mas como? Sexta-feira, a gente está num mood mais animado, não está? Então, eu coloco uma musiquinha não tão melancólica. Não é um eletrônico, mas é tipo uma musiquinha um pouquinho mais animada. Então, eu já estou no mood com ela. Na segunda-feira, mais melancólico. Mais melancólica a playlist também. Então, eu fico pensando qual a sensação do meu cliente nesse dia, e eu vou surpreender ele nessa sensação. Aí, tem o visual, que eu também já capturo ali com as flores, com rosa, com lúdico, com magia, coisas que ninguém faz. Então, quando eu já desperto três sentidos dela, pronto, já gerei uma memória afetiva. Então, na minha mensagem, no meu brand, no meu marketing, nas minhas ações, qual é o sentido, qual a sensação eu vou despertar no meu cliente. E a gente só consegue despertar sensações sendo humano, verdadeiro, criando conexão. E não só querendo vender, 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 vender. Porque hoje, todo mundo quer vender tudo. É o que eu falo. Nas mensagens lá de chatbot, que vai automático para os clientes, para os leads, que eu falo que, gente, lead é cliente, pô. É um humano que está ali. Para de tratar lead como se fosse um robô. Aí, esse lead entra. Eu me sinto até desconfortável falar de... Esse cliente entra na misteira ali, no nosso universo. Pode ser que ele não compre naquele momento. Em vez de... As pessoas já pensam assim, vou criar uma ação daqui a um mês, vou mandar uma mensagem, oferecendo um design e tal. Não, gente. Não. Manda daqui 17 dias, por exemplo, uma mensagem para ela assim, Oi? Não importa o que você esteja passando, lembre-se que a vida é muito maravilhosa, que você merece ser feliz todos os dias. Nós, da Natália Biuri, queremos te lembrar isso. Só. Só. Não vende nada para ela. Não vende. Não vende. Não vende. Você está lembrando ela que a vida é maravilhosa. Talvez ela esteja passando num momento difícil, e todo mundo está passando num momento difícil. Sempre tem alguma coisa que a gente está ajustando, que a gente está com um desafio ali, trabalhando ele. Então, receber uma mensagem dessa, sem intenção de venda, faz com que ela admire a marca. Que ela fale, poxa, essa marca tem alma, essa marca tem coração, essa marca tem verdade. Ela está preocupada com o ser humano, e não só com o ser caixa dela. Entendeu? E isso traz as pessoas. Eu desperto nela uma emoção de empatia. É o gatilho, é a sementinha da gratidão, que a gente tem que plantar nas pessoas o tempo todo. E daí eu gero sentido, sentimento. E depois vem o E, que é experiência. Quando eu ativo tudo isso, qual a experiência também que o meu cliente tem? Quais são os pontos de contato que o meu cliente tem comigo? A partir da rede social, quais são os pontos de descoberta do meu cliente? Pô, ele me descobre através de uma influência, através de um podcast, através disso, daquilo, daquilo. Mapear quais são as possibilidades de ponto de contato. Depois de mapear, você pensa qual a experiência que as pessoas estão tendo com você ali. Então, qual a experiência que a pessoa tem no meu site? Eu vou olhar o meu site como se eu não soubesse nada da minha marca. É como se eu desvestisse todo o meu conhecimento de Natalia Beauty, ficasse neutra por um momento, e fosse analisar as minhas redes, o meu site, para entender se estava coerente, se dá para entender o que eu faço. Porque às vezes entra tanto no automático, que a gente acha que todo mundo sabe o que a gente faz. E aí a nossa comunicação não fica tão óbvia. E o óbvio tem que ser dito. A gente quer fazer o não óbvio, que é legal, né? Só que aí muita gente querendo fazer o não óbvio, está deixando de fazer o óbvio. Só que se a pessoa chega na tua marca e ela não sabe o óbvio que você faz, meu, não adianta você querer enfeitar. Então, os pontos de contato, a experiência do meu cliente ali comigo em todos os pontos. No WhatsApp, quais são os pontos de contato? Em curso, presencial, e eu fui mapeando. Eu tenho oportunidade de capturar o meu cliente em todos os pontos de contato. Então, por exemplo, o meu serviço de wallet, meu, tem treinamento. É diferente, o menino abre a porta, todos abrem igual. Todos vão levar o cliente igual. Tem a mão certa que direciona. Tem a pergunta certa. Tem a forma que ele encaminha ela para a clínica ou para a universidade. Como é que ele pega o carro dela. Então, tudo isso é padrão. Porque excelência não é acaso. Excelência é padrão. É processo testado e implementado. Seguido, acompanhado e medido. Porque não adianta. A maioria das empresas fala, já fiz esse processo, mas não implementou. Que é diferente. A gente criar o processo, implementar, dá trabalho. Porque você tem que implementar e fazer o teu colaborador lembrar daquilo por um tempo até que fique automático. Tem que ter nutrição de treinamento. Tem que ter nutrição de cultura. Tem que ter reforço. Reforço de cultura, de treinamento. Lembrar as pessoas por que elas fazem aquilo na sua empresa. Tem que lembrar o tempo todo. Então, isso reflete no cliente. Porque se o nosso colaborador não sabe o que a gente faz, e já aconteceu quando eu estava aprendendo a empreender, porque é um desafio diário. Eu ouvi uma... Meu manobrista falou para uma cliente que ele não sabia o que a gente vendia. A culpa não é dele. A culpa é minha. Se eu não forneci um treinamento para ele entender sobre a marca, não adianta chegar nele e falar, pô, você não sabe o que a gente faz? Ele tinha que me responder, não, você nunca me falou? Tipo, é óbvio. Às vezes a gente acha que as pessoas têm que saber o que a gente faz. É por isso que eu estou falando. O óbvio tem que ser dito. Então, vem cá. Olha o que a gente faz. É isso, isso, isso. A gente gera essa transformação. E o teu papel, a tua importância é essa. Então, sempre mostrar para as pessoas quanto elas são importantes para que aquilo aconteça. E aí, eles refletem para os clientes todos, em todos os pontos de contato. Então, quando a gente vai num lugar que a gente acha que o wallet não é legal, o wallet lá é muito legal. Não dá trabalho. A gente facilita.